O Espírito Santo, comece a falar com Ele, comece a clamar por Ele nesta noite. A Bíblia disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecaminhados, que eu vos aliviarei. Comece a falar com Ele nesta noite, convida Ele neste lugar. O Espírito Santo, comece a falar com Ele, comece a falar com Ele, comece a falar com Ele, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, 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 comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele, 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 comece a falar com Ele. Amém. 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 Amém.